Porque agora, olha, chegando mais companheiros, olha só, são figuras ilustres. Estão aqui trazendo... Muito tristes, ó. Exatamente. Todo mundo muito chateado, muito triste, muito emocionado com esse passamento. Tô além, né? Sim, foi. Sim. E daqui a pouco nós faremos o sepultamento também. O sepultamento, onde os amigos levarão este baú funerário até a sua cova. Ah, então hoje vai ter o sepultamento? Faremos o sepultamento, claro, japonesa. Não só o velório, como o sepultamento. Mas a Eurocopa tá aí. Sim, sim. E nossos repórteres estão cobrindo a Eurocopa. Que por tantas vezes esteve no palco do pânico. Que por tantas vezes nos acompanhou. Hoje vai... Olha só, já temos várias homenagens aqui. Aqui estão os profissionais. Abre o cavalo embaixo. Abre o cavalo embaixo. Abre o cavalo embaixo. Legenda Adriana Zanotto